O que me deixa tranquilo é um FF1 vazio, mas quando tu tem saca pra você vai louco Essa é mais uma do Top DJ, Vitor SC, aqui não é Hollywood, mas a cena nós compõe O que me deixa tranquilo é um FF1 vazio, mas quando tu tem saca pra você vai louco Depois da quarentena eu vou acabar com a só, você tá receba, receba Eu rezo por você que não pode postar, uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter, Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender, 01 sempre foi ela, 02 você DJ, Vitor SC, vamos dar os invejosos É nóis, depois de nóis É nóis de novo Sua inveja é o nosso progresso E aí, bota pé ou não? Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Cala a língua, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus DJ, Vitor SC, é a equipe Toma Grave Vitor SC Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Cala a língua, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau E o marco O que liga A 2W que tá mandando pra você jogar o botão DJ, Vitor SC Uma mistura da inveja com admiração Vitor SC A 3W que tá mandando pra você jogar o botão A 2W que tá mandando pra você jogar o botão Tchau, tchau.